Mínima de 21 graus e a máxima chega aos 37 graus nesta terça-feira em Três Lagoas, gente. Por estarmos no outono, essa temperatura é acima da média. Por quê? Porque a gente tinha que registrar no máximo 32, 33 graus. Agora 37, com sensação de 39, aí não dá, né? Aí é verão o tempo todo. Vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora para saber como está o tempo lá fora e algumas nuvens resolveram aparecer aqui na nossa cidade, viu, gente? Ontem nós mostramos imagens também aqui de Três Lagoas e o céu limpinho, sem nuvens. Hoje elas decidiram aparecer aqui na nossa cidade, mas o tempo continua firme, né? Não tem previsão de chuva, muito pelo contrário, tem previsão de muito calor vindo por aí, e inclusive no início do dia, porque os últimos dias, né, têm sido muito quentes aqui na nossa cidade e nas cidades vizinhas também. Cada dia as temperaturas vêm aumentando mais. Amanhã nós teremos uma mudança já no início da manhã, pois as temperaturas começam acima de 23 graus. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica a quarta-feira aqui em Três Lagoas e nas cidades da região leste. Três Lagoas, então, amanhã já inicia o dia, né, com mínima de 24 graus e a máxima de 37. Brasilândia, mínima por lá é de 24 e a máxima de 38. Água clara, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Em Aparecida do Taboado, temperatura mínima de 23 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 36. Inocência também inicia o dia com mínima de 22 graus e máxima de 37 graus. Então, como vocês podem perceber, né, a gente estava entre 20 e 21. Amanhã já 24 graus no primeiro horário aqui em Três Lagoas. E aí